Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Top Arrocha. Hoje é mais um episódio da série Contando a História. E vamos trazer para vocês a história do homem que revolucionou o Arrocha. Ele trouxe um pouco de swingueira, um pouco de sensualidade, misturou com o Arrocha e virou Arrochadeira. Também foi considerado como o rei do Arrocha naquela época. O nome dele é Márcio Moreno, então roda essa história aí. Essa é a história de Jean Márcio Moreno Alves Olivetti. Nasceu em 19 de dezembro de 1976. Nascido em Salvador e criado em Itaberaba, Bahia, até os 9 anos de idade, Márcio Moreno começou sua carreira fazendo o pagode romântico e partido alto, cantando em Bazinhos de Salvador. Em 1994, passou por bandas como Araie, Sedução, Grupo Sentimento e Banda Simpatia. Conheceu o Arrocha quando foi morar em Candeias, de janeiro a outubro de 2020. Bandas como Asas Livres e Naracocha já faziam sucesso pela região. Daí foram surgindo outros grupos que já tocavam a Seresta. Quando ele viu a dança pela primeira vez, até estranhou um jeito diferente de dançar. Um jeito mais sensual, um jeito mais colado. E não ficou para trás. Se adaptou e criou um jeito de dançar. A partir daí, chamou um tecladista, montou um repertório e começou a fazer shows e caiu no gosto do público. Cantor ressalta que cada artista teve um pouquinho de participação para a projeção do movimento. Márcio Moreno, além de cantor, também é compositor. Fez composições como Melô do Arrocha, Dança do Arrocha, depois veio Alma Gêmea, Desilusão, Vou Arrochar Você, e entre outras músicas executadas e interpretadas por outros artistas como o Grupo Arrocha, o Asas Livres, Alain Delon e a saudosa Nira Guerreira. Ficou conhecido nacionalmente, naquela época, como o Rei do Arrocha. O seu primeiro álbum foi gravado em 2004 pela gravadora Pato Discos. Márcio Moreno, o Rei do Arrocha, volume 1. Vendeu mais de 100 mil cópias. Naquele momento, o cantor passou a ser febre nacional. Alcançou sucesso com músicas como Melô do Arrocha, Recordações, Dança do Arrocha, Vou Arrochar Você, entre outros sucessos. Márcio Moreno, que é sargento da polícia militar, atualmente com 24 anos de profissão, foi de polícia à celebridade do momento. Profissões opostas, o cantor passou a lotar casas de shows e teve que conciliar ambas as profissões. Em 2004, também aconteceu um evento na capital baiana, no Parque de Exposições, o cantor, com as outras férias do Arrocha, alcançaram um público de mais de 100 mil pessoas, que, segundo a mídia, foi o recorde de público porque não houve outro show igual. O que rendeu a gravação do primeiro DVD do cantor, que foi História. Além de cantar, o Márcio Moreno também dançava em cima do palco para o delírio de suas fãs. Na época, ele foi considerado como símbolo sexual, pois o seu carisma e a sensualidade em suas músicas foram ingredientes que fizeram com que o Rei do Arrocha chegasse a programas das redes de televisão brasileira, com participações no programa de Domingão do Faustão, Raul Gil, Fantástico, Programa do Tom, Domingo da Gente, além de diversas programações em redes locais. Em 2004, realizou um show na cidade de Feira de Santana, na Estação da Música, onde rendeu um CD promocional e foi o maior sucesso na Bahia. Em 2005, o cantor lançou o CD Vol. 2 pela gravadora Pato Discos, com os sucessos Puxão de Cabelo, Vou Mexer, Pirraça e Panha Panha, entre outros sucessos. Todo esse sucesso rendeu ao cantor prêmios e troféus, inclusive de destaque do Carnaval de 2004, Troféu Marcos Medrado, Troféu Cantor Revelação da Micareta de Feira de Santana, e entre outros mais. Em 2005, o cantor lançou o CD e DVD Vol. 3 gravado na Praça da Revolução, em Periperi, em Salvador, Bahia, gravado pela Wave Music e produzido por Ney Moraes, com direito a depoimentos para o DVD, como o de Casemiro Neto, que inclusive é homenageado pelo cantor na canção Meludo Arrocha. Também contou com a participação da jornalista Wanda Chase, o radialista Naldão Animal, que naquela época tinha um programa na Tropical Sate, direcionado exclusivamente ao Arrocha, e o músico André Nascimento, que acompanhava o cantor naquela época, entre outros radialistas. Em 2006, lançou seu terceiro DVD gravado na Praça do Mercado, em Aracaju, Sergipe, para mais de 40 mil espectadores. Em 2008, lançou o quarto DVD gravado no Salvador Fashion. Em 2009, lançou o quinto DVD gravado no Arrocha Salvador, no Parque de Exposições. Em 10 anos de Arrocha, o cantor gravou 10 CDs e 5 DVDs. O sucesso garantiu a presença do cantor em carnavais entre os anos 2003 a 2008. O cantor arrastava multidões, com seu estilo arrochadeira, inovador para a época, e ainda é atual inspiração para muitos artistas. Foi puxador de blocos como o Brilho do Arrocha, Frenesi, Realce, Comanche, entre outros. No auge do sucesso, em 2010, para a surpresa dos fãs e dos contratantes, o cantor Mácio Moreno mudou radicalmente seu estilo musical. Ele se converteu à religião evangélica, as agendas de shows foram canceladas, e o mesmo trocou os holofotes pelo altar das igrejas, pregando um estilo totalmente diferente do que ele vivia. O cantor foi consagrado como pastor itinerante e hoje viaja pelo Brasil levando a música gospel. No ano de 2010, lançou o CD Eu Vou Usar Sua Fé, e no mesmo ano lançou um CD em ritmo de Arrocha Gospel. Em 2014, lançou um clipe da música Casamento Blindado com sua amiga Nara Costa. Em 2018, lançou a música Indivisível, composta pelo próprio Mácio Moreno, em homenagem ao amor pela sua esposa, a missionária advogada Daiane Fatel, no qual foi lançada no dia do casamento do casal. A música passou a ser trilha sonora para casamentos celebrados até pelo próprio pastor. Em 2019, lançou o clipe Quem Tá Com Deus. Ele foi gravado no Centro Histórico de Salvador. No mesmo ano, lançou o clipe da música Todo Poderoso, gravado num lugar paradisíaco na Ilha dos Frades, na Bahia. Atualmente, está trabalhando o clipe Joelhos Feridos. E o CD Mácio Moreno Acústico, 10 anos. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. São 10 anos na música gospel, já possui uma coletânea com mais de 10 CDs lançados e 2 DVDs gravados. Até hoje, Mácio Moreno é lembrado como o Rei do Arrocha por muitos artistas, e sempre é citado em reportagens sobre o tema. Por onde passa, reconhecido por todos, e para sua surpresa, muitos fãs da época também se converteram à religião evangélica e continuam acompanhando o artista em redes sociais e nos eventos gospel. Essa foi a história de Mácio Moreno. E aí, pessoal? Gostaram da história? Se gostou, deixe o seu comentário, a sua curtida, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo no canal. Até a próxima. Tchau, tchau!